E nesse sábado, dia 2 de março, teremos o ADXC3. Cara, eu estou nesse momento no Cruzeiro, e aí, se eu falar algum nome que não esteja mais no card, avisa aqui no comentário para o pessoal dar uma olhada, porque eu não vou ter internet no Cruzeiro, só quando eu estiver em terra firme. Eu estou gravando isso aqui enquanto eu estou na minha casa, ainda em Brasília. E aí já tem o quê? Uma semana antes, né? Então pode ser que aconteça alguma coisa que algum desses atletas não esteja aqui, então você avisa, por favor, nos comentários se tiver alguma alteração. Mas a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas no sábado, porque eu chego no sábado, 8 horas da manhã, em Santos, aí vou para o hotel, e aí lá a gente faz live normal, tá? E aí, como é que funciona o evento? O evento é por round, né? São 3 rounds de 3 minutos de luta, e aí no card principal a gente tem 5 rounds de 3 minutos cada luta. Aí tem luta de kimono, luta sem kimono, e tem bastante luta, viu? Vamos falar que tem bastante luta. Deixa eu pegar aqui, ó. Teremos, vou começar com as principais. Teremos o Bruno Lima contra o Jason Gomes, que essa luta o Bruno Lima pediu, né? Assim que ele venceu o Manuel Rubamar, ele foi desafio, o Jason que estava lá na arquibancada, e aí a gente vai ter esse confronto. Vai ser bem interessante, porque o Bruno é muito bom de queda e o Jason também. O Jason, quando ele tem um modo, quando o Jason está lutando, está tranquilo. Quando ele, tipo, eu não sei explicar, mas você vai entender, se você já assistiu, você vai ver, se você não pegou a ideia, quando você vê-lo lutando, você vai perceber. Ele começa assim, normal, depois ele começa a... Ele fecha a cara, pula para um lado, para o outro, tipo... Meio que dá essa energizada, mano. Quando ele ativa esse modo, bicho... O Jason vai passar por cima. Então, eu estou doida para ver esse confronto, pelo fato que eu acho que vai ser um... Jura uns gritos legais aqui, nesse confronto aqui de queda. Teremos a Bia Mesquita contra a Maia. Pô, a Bia, eu achei que a próxima luta que eu fosse ver, eu lutando, ia ser MMA, cara. Legal, que bucal não saiu do Gil ainda, não. Então, teremos o Felipe Pedro contra o Hyron Grace. O Ciborgão contra o Tia Cori, contra o Cicone, né? Quando a gente fala Tia, porque é italiano, galera. O certo é Tia, mas ninguém fala Tia, fica o pessoal idiota, né? Falando assim, então vamos falar Cicone. E aí, a gente vai ter o Ciborgão contra o Cicone. Nós já tivemos esse confronto no Kimono, na IBJJF, naquele GP. Cara, foi bem legal ver as quedas também entre os dois. O Ciborgão ganhou, agora esse confronto no Nogi. E você tá maluco, vai tá muito cabuloso. Outra coisa, sempre que o atleta for lutar, na IBJProtect, se ele tiver Instructional lá, tem 50% de desconto todos os Instructionals dele. Então, a gente tem dois Instructionals do Ciborgue, um de Kimono, outro sem, tudo de queda. E a gente também tem o do Cicone, só sem Kimono, de queda no Instructional na IBJProtect. E aí, vai tá tudo com 50% de desconto. Não tá ainda, porque tá uma semana antes, como eu falei, eu tô gravando antes. Mas, vai tá com 50% de desconto. E ainda usando o meu cupom RAFA10, você ganha mais 10% de desconto em todo o site da IBJProtect. Nos Instructionals, no plano básico, se você assinar, no plano avançado, se você assinar. Eu vou deixar aqui na descrição. Não tem como eu deixar ainda no comentário fixado, porque eu só consigo deixar no comentário fixado depois que eu posto o vídeo. E aí, eu tô na navegação, não vou conseguir postar. Mas, aqui no comentário fixado, mas, aqui na descrição, vai estar o link, assim como também o meu cupom, a da IBJProtect, pra você conseguir esses 10% de desconto. Lembrando que o RAFA10, você coloca no código de indicação, e não no cupom de desconto, tá? Se você for colocar no cupom, não vai valer. Tem que ser no código de indicação. E aí, vocês vão dar com 50% de desconto. Então, a gente vai ter o seu borgo contra o Cicone. E aí, ó, a gente vai ter o Berg contra o Lucas. Berg versão Yoji, né? Tá arrebentando o Berg versão Yoji. A gente vai ter o Samuel Nagai contra o Almeida. É de que modo. Fabrício Hokage contra o Alvarega. Esse confronto, provavelmente até o Hokage tenha pedido, eu não sei, tá? Tô falando o que eu acho. Porque ele falou que é uma luta, é uma revista que ele quer há muito tempo. Eles lutaram, foi no Sul-Americano, foi em 2021? Acho que, acredito que tenha sido em 2021. E aí, o Juan Alvarega finalizou o Hokage. Então, é muito interessante o Hokage ter essa revanche que teremos agora no ADXC. E o Hokage também tem instruction na BDJ Protect. Ele tem o instruction de passagem, que é um ponto muito forte do jogo dele. E aí, vai estar com 50% de desconto também. E o cupom Rafa 10. Teremos também, ó, a Julia Alves contra a Ana Schmidt. Isso é legal esse confronto. Jonathan Grace contra o Levi. Time Jonas. Time Jonas. Time Jonas. Time Jonas. Teremos de preliminar o Pedro Maia contra o Lucas Protássio. o Fernando Santos contra o Seik. Preliminar. Agora a gente tá nos preliminares. O Oziel contra o Zayed. e o João contra o Bruno. Esse confronto aqui também vai ser legal, hein? Essa galera é mais da MMA, não é? Então, aí eles vão fazer... Ah, ainda tem mais um, ó. Tem no Big Dan. A gente vai ter o Alex contra o Big Dan. Bom Bom Contra o Big Dan. Eeeh! Rapaz! Vai ser legal esse confronto, hein? Porque a gente viu o Max Gimenez, cara, dominou pra caramba o Big Dan. O Big Dan lá falou que foi o joelho dele que machucou e tal, mas, pô, a gente viu um grande domínio no Max. Ah, será que o Bom Bom vai conseguir também? Ou você acha que o Big Dan vai levar essa? E aí? Qual confronto você acha que vai levar? Enfim... É... Galera, eu não sei o horário. Deixa eu ver. Eles não falaram ainda o horário aqui, né? Assim que eles informarem, eu aviso... Assim que eu chegar em terra firme, eu vou... Eles vão... Provavelmente eles vão anunciar o horário. E aí eu falo pra você, tá? Mas... Porque a gente vai fazer live. Comentando em tempo real as lutas. E aí eu... Quando eu chegar, eu faço o story no Insta avisando. Posta aqui na comunidade do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder a nossa live, pra você não perder os nossos vídeos, porque aqui tem vídeo de todos os dias. E comenta aqui quem você acha que leva esses confrontos.